Ter o sigilo da reunião poderia comprometer o direito amplo à defesa do próprio investigado. Estender-se o manto do sigilo aos eventos que só a liberação total do vídeo seria capaz de revelar implicaria transgredir o direito de defesa de referido investigado, que deve ser amplo, além de sonegar aos eminentes senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, aos lustres senhores deputados federais e aos protagonistas deste procedimento penal, o conhecimento pleno de dados relevantes, constantes da gravação em referência, vulnerando-se frontalmente, desse modo, o dogma constitucional da transparência instituído para conferir visibilidade plena aos atos e práticas estatais. Perto de concluir a decisão, o ministro mais antigo do Supremo, que este ano vai se aposentar ao completar 75 anos, diz que não vê matéria de segurança nacional e nem ofensa ao direito de intimidade dos participantes da reunião. Não vislumbro na gravação em causa matéria que se possa validamente qualificar como sendo de segurança nacional, nem constato ofensa ao direito à intimidade dos agentes públicos que participaram da reunião ministerial em questão, mesmo porque inexistente, quanto a tais agentes estatais, qualquer expectativa de intimidade, ainda mais se se considerar que se tratava de encontro para debater assuntos de interesse geral, na presença de inúmeros participantes, circunstância que afasta qualquer obstáculo à disclosura e da integralidade do que se contém na mídia digital em referência. Notadamente porque, como já precedente destacado, nem a reunião ministerial de 22 de abril de 2020. Na decisão, o ministro Celso de Mello considerou que houve um possível crime contra a honra cometido pelo ministro da Educação, Abraham Ventral, durante a reunião, e determina que os ministros do Supremo Tribunal Federal sejam informados dessa ofensa. Essa gravíssima leivosia perpetrada por referido ministro de Estado, consubstanciada em discurso contumelioso e aparentemente ofensivo ao patrimônio moral dos ministros da Suprema Corte Brasileira, eu por mim botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF, externada em plena reunião governamental ocorrida no próprio Palácio do Planalto, que contou com a presença de inúmeros participantes, põe em evidência, além do seu destacado grau de incivilidade e de inaceitável grosseria, que tal afirmação configuraria possível delito contra a honra, como o crime de injúria. Celso de Mello deixa claro que cabe à Câmara autorizar um eventual processo penal contra o presidente. Isso só ocorre se a Procuradoria-Geral da República decidir denunciar o presidente ao fim das investigações.